Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do psicólogo norte-americano Abraham Maslow. Ele é considerado o pai da psicologia humanista. Maslow ficou conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, ou a pirâmide de Maslow. Nela, Maslow demonstra de forma hierárquica as diferentes necessidades humanas, partindo das necessidades fisiológicas, como alimentação e moradia. De acordo com Maslow, só quando essas necessidades básicas são atendidas, o indivíduo tem condições de buscar a próxima necessidade comum a todos os seres humanos, a segurança em seus variados aspectos. Depois vem a aceitação social, a autoestima e, finalmente, o topo da pirâmide é a autorrealização. Abraham Maslow nasceu em Nova York, no dia 1º de abril de 1908. Ele era o mais velho dos sete filhos de Samuel e Rose Maslow, uma família judia de imigrantes russos. Maslow disse em várias oportunidades que viveu uma infância infeliz e miserável. Ele foi vítima de discriminação em várias ocasiões. Sua dificuldade para ser aceito o motivou a querer descobrir o que acontece na mente humana em determinadas circunstâncias. Ele fez da biblioteca sua segunda casa. Ali, mergulhado nos livros, começou a cultivar uma mente aguçada que o manteve entre os melhores estudantes. Em princípio, Abraham acreditou que sua paixão eram as leis. Por isso, foi estudar direito no City College em Nova York. Mas logo percebeu que sua verdadeira fascinação era a psicologia. Por isso, decidiu ir embora de Nova York. E começou a estudar na Universidade de Wisconsin, onde se formou e também fez mestrado e doutorado. Maslow casou com uma prima mais velha, Bertha Goodman, que era psicóloga e artista. Juntos, tiveram duas filhas, Anne e Ellen. Sua vida mudou para sempre, quando ele conheceu seu primeiro mentor, Harry Harlon. Juntos, eles começaram a realizar os primeiros estudos sobre os primatas. O que mais chamava a sua atenção era a relação de poder e o comportamento sexual nos grupos de animais. Mais adiante, voltou a Nova York e trabalhou como professor na Universidade de Columbia. Ali conheceu Edward Thorndicke e Alfred Adley, que era muito próximo a Sigmund Freud. E se tornou seu segundo mentor. Abraham foi influenciado pelas teorias comportamentais e freudianas. Mas também começou a desenvolver sua própria abordagem. Em sua opinião, Freud havia estudado só aquilo que pertencia ao comportamento neurótico e psicótico. E, portanto, deveria ser complementado com o estudo do comportamento saudável. Maslow estudou pessoas saudáveis e bem-sucedidas. Ele conduziu pesquisas com pessoas excepcionais, como Albert Einstein e Eleanor Roosevelt, buscando entender os fatores que contribuíam para seu sucesso e autorealização. Um dos maiores legados de Maslow, sem dúvida, foi a Teoria das Necessidades Humanas, ou Pirâmide de Maslow, que ele desenvolveu ainda durante sua graduação. Em 1954, Maslow publicou seu livro Motivação e Personalidade, onde apresentou sua hierarquia das necessidades. De acordo com Maslow, cada indivíduo possui uma hierarquia de necessidades que devem ser satisfeitas, indo das necessidades básicas, como alimentação, moradia, até questões mais abstratas, como amor, autoestima e autorealização. Somente depois de atender suas necessidades mais primitivas, as pessoas podem se esforçar para alcançar seu pleno desenvolvimento, numa escala ascendente. As cinco necessidades que Maslow cita em sua teoria são, a primeira é a fisiológica, indispensável para a nossa sobrevivência, como alimentação, moradia, sono, ar e água. Depois, a pessoa tem condições de se esforçar para conseguir a segunda necessidade, que é a segurança. Em seus variados aspectos, como a estabilidade de emprego, financeira, familiar, estabilidade emocional, física, saúde. Alcançando essa segunda fase, a pessoa tem condições de ir para uma fase mais avançada, que é a terceira, a social, quando a pessoa procura ter bons amigos em quem confiar, relacionamentos saudáveis com seus pais, cônjuges, irmãos e pessoas que tenham os mesmos interesses em hobbies e estudos. O próximo passo, o quarto, na pirâmide de Maslow, é atender as necessidades da autoestima, a aceitação e o respeito dos outros, mas não só o reconhecimento de terceiros, mas também o auto-reconhecimento da pessoa a se sentir capaz, com senso de conquista, independente, ter auto-respeito, ter orgulho de si mesma, o que eleva a sua autoestima. O quinto passo, o topo da pirâmide, é a necessidade de realização pessoal, o desenvolvimento humano, e acontece quando a pessoa atingiu o seu potencial como um todo. Pessoas auto-realizadas são mais alegres, empáticas, generosas, além de possuírem mais independência, espontaneidade e auto-aceitação. Segundo Maslow, essas pessoas são sempre guiadas pela metamotivação, ou seja, em vez de buscar realizar apenas suas necessidades básicas, buscam atingir todo o seu potencial. E para se tornar a melhor versão de si mesmo, é preciso tornar-se uma pessoa e um profissional melhor nas várias esferas da vida, como pais, filhos, mães, cônjuges, colegas de trabalho, profissionais, enfim. Ao tirar o foco das deficiências e dos problemas, Maslow busca identificar os pontos fortes da pessoa, e coloca em segundo lugar o aspecto negativo e patológico da existência humana, dando destaque ao potencial e a criatividade do ser humano, maximizando seu bem-estar e explorando seus talentos e capacidades. Esse processo é contínuo e leva a novos patamares de bem-estar, criatividade e realização. Embora a hierarquia de Maslow seja frequentemente associada ao indivíduo, ela também tem sido usada pelos profissionais de RH e marketing. Ao se entender a motivação humana, é possível entender o que motiva seus consumidores e seus colaboradores. Maslow também aplicou a sua teoria a grupos e sociedades. Ele sugeriu que as necessidades também são coletivas, como eliminar a fome, estabelecer a paz e a justiça social. E só aí a humanidade passaria para a próxima necessidade, nos níveis mais elevados da hierarquia. Maslow estudou diversas correntes da psicologia, como a psicanálise, gestalt e a humanista. Trabalhou em pesquisas sobre a sexualidade humana, com o psicólogo Thorndic, da Universidade de Colúmbia. Também coordenou o curso de psicologia em Brandes. Foi responsável pela publicação da revista de psicologia humanista, juntamente com Antony Suttich, pioneiro nos estudos da psicologia transpessoal. Em 1961, incentivou a criação de uma revista sobre o assunto. Embora Maslow não tenha sido o criador da psicologia positiva, a teoria das necessidades humanas, ou a pirâmide de Maslow, inspirou o estudo no potencial humano e o desenvolvimento nessa área. Abraham Maslow faleceu aos 62 anos, devido ao ataque cardíaco, no dia 8 de junho de 1970, na Califórnia e Estados Unidos. Sua contribuição para a psicologia e seu impacto na compreensão do comportamento humano, continuam a ser valorizados e estudados até hoje. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, deixe seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E agora eu quero agradecer aos apoiadores deste canal no Catarse, Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e Professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal. E se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse fica na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados, às 14 horas. Até a próxima história.